Pois é. Te trouxe a minha vida. Pô, Pô... Se não tem дела, diga. Deixa eu ver aí. Não te lembra. E aí, pois eu encogei minha vida. E aí, pois eu encogei minha vida. Eu não me perguntei. Você vai lá e me perguntei. Eu não me perguntei, não sei que eu estou aqui. Até quando eu estou aqui, ele tem um filho de contas. Não sei. Não acho que você está aí. Você está aí com você. Você está aí com você. Você está aí com você? Você está aí com você com você. Você vai fazer uma pessoa com você? Eu só tenho um amigo e você quer dizer que você não está aqui. Eu vou falar sobre isso. Você não vai morrer, mas eu não vou morrer. Você não vai morrer aqui. Como você disse que o porto de uma mulher, você não vai morrer. Você vai morrer. Amora, você pode falar que o pai disse que o pai disse que eu disse que o pai 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 disse. Que tal? Eu não vou morrer. Se eu não me fazer isso, não se dá pra não me fazer isso. Des caceres no número de vocês estão tomando sobre isso. Você vai no março de pena a vida, mas você pode me fazer isso. Não está lá. Não está lá em mim, você não desse aí? Mas eu vou pegar isso aqui. Não vou pegar isso aqui. Quando você está? Tudo de lá em mim. Também responde-se. Quem tem que tem que você estiver na cena? Pensei, eu não quero. Vérifia, você me permite? O nome é que o nome é quebrou! Ei, Kraty, não segura mais se lhe ela! Eu fiz com isso. Quem disse que eu fiz com a Mami Ská? É simples! Como eu te vejo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Você vai pra mim? Não sei se que eu vou pra mim. Eu vou pra mim. Até que eu vou pra mim. Eu tô aqui, Kraty. Que quer dizer? Aqui aqui! Haste! Haste! Eu não tenho isso. Porque isso aí. Sem dúvida, que você não conseguiu nos livros. Você não está tomando precos. Eu não tenho tempo. Aconteceu precos, por que você quer dizer? Você quer dizer? O que é isso? Quem é? Não, não é? Fácil pra mim. Fácil pra mim. Fácil pra mim. Não dá pra mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? Eu não sou. O que é o cara? Quem é o cara? Você não é só um homem random, o que eu disse? Você é um filho que quer. Você é um filho que quer. Como você quer dizer? Hany. Vamos lá, vamos lá. Isso é incrível. Você sabe que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu não sei que ele tem que ser pra um filho dele. Ele tem essa a sua corretora. Sim, não sei. Você tem que ter a sua casa? Você tem que ter a sua casa. Eu sou de 26 anos. Eu estou comendo aqui. Não, não sei. Você tem que ter a sua casa. Eu não sei se que ele tem a sua casa. Você não sei se que ele tem que ter a sua casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou de 26 anos. Você já está armando o seu filho, mas? своей grande fonte então. Você quer que a menina, a pessoa pela sua filha. Você quer que o seu filho faz sozinho? Você quer que não você fique à casa? Você quer que você fique à um filho, então você está armando mais velho lá? Por favor, você não quer que a menina? Você quer que você fique aí? Você quer que eu tenha que fazer contas para o trabalho? O que é isso ? O que é isso ? O que é isso ? É isso que eu não falo, que eu não falo a ideia do mundo. Você fez uma empresa a gente ter um ae, que eu posso te dizer pra mim e eu posso me fazer isso. E eles me ajudaram porque eu posso te falar com ele que eu não falo. Eu não sei porque minha mãe não pode te dizer. Você vai entender como você vai? Auxa você. Eu sei pelo que é isso, Diego? Eu estou quase 25's. Felizança tem mais um cara pela adquacidade. Tem seguinte. Vão sairame aí? Nossu comentário. Isso é uma já usada. Você sabe que vocêница, ele vai acordar e vai acordar vir. Everíamos ler agora? Sim, mas depois eu digo, você tem que acordar que todos os filhos são. Então se dizer? Você pode ficar com os meus amigos. Eu sou uma especialidade. Eu vou ficar com isso. Você vai ficar com o que? Me pegue. Você vai ficar com o que? Você vai ficar com o que? Você vai ficar com o que? Eu estou com o que você tem o que é o que é. O que é? É isso aí! Ok, eu vou ficar com o que é. Eu vou ficar com o que é. Eu vou ficar com o que é. Suíça, mas você é meu irmão? Não, não vou. Para quem? Cuidado! Eu não vou fazer isso. Não há nenhum plano básico. Não há nenhum plano básico. Nós só vamos naturalmente. Eu estou aqui no Canadá. Eu estou aqui. 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 Já está aqui. Não. De maus em casa. Ele não é acolدا. É muito bom. A verdade. Você está noisms para mim? Não simplesmente você se sente. Nos membros estão, isso é meu. Você está na verdade. Você está na verdadeira. Némois? Você está na verdadeira. Você está na verdadeira de mim? Você está na verdadeira disso. Você está na verdadeira? Eu acho que isso é uma forma de diferença de individual. Eu acho que não é que é uma pessoa que é uma pessoa que é responsável. Mas eu quero dizer isso, é porque... Eu quero dizer isso, quando eu falo, eu falo que tem um homem que tem um homem que tem um homem. Ela é uma reflexão, é uma reflexão. Quando eu falo, eu vou fazer uma maneira de fazer essa metade. Eu já estou fazendo a minha minha família e uma coisa que eu não acompanhe. Eu não estou fazendo a minha família. Pabllo, entende-me. Você está fazendo isso. Se eu não fazer isso, eu vou fazer isso. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso agora, minha irmã. Olha lá, não há segredo. Você pode pensar em ela. Eu estou sofrendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, você vai fazer isso aí. Vamos lá, vamos lá. Eu sei né, eu já sei lá. Ok. Eu sei se ali, velho. Ai. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que tu ébi. Angela? Ella? Stop, guy. Oh, Baba. Come on, come on. Nézini? Nézini, n'ai pas de chagrin ici. 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 Nézini? Oh, top, guy, n'avons que l'at sur les uns. Nézini, n'ai pas de chagrin ici. Mon chagrin, n'ai pas de chagrin ici. Il ya une chagrin ici. Nézini, tu peux me parler. Père, ton chagrin où je ne vois pas que l'atine, je ne sais pas. Vou ser bom que eu sou a mãe e a maluco pra ver o quê? Eu sou eu seu pai, eu sou eu tenho papá. Não mais eu não me perdo não. Tu engras que eu sou a pessoa. Eu sou eu uma mãe. Vamos ver o único que eu quero dizer aqui. E quando vai ser o que eu sou eu para fazer isso? Sou o que você me me conhece? Você é meu filho. Mas como você se fala? Pode me criar um cheiro de Deus? Mathe? Você teria um pedido que não me derrugou. Teu-teu-teu. Se for me deslizar. Se for me deslizar de sua casa. Você já tem isso. Você pode ficar com certeza dating? Meu Deus, você não tem isso. Não, por que você está ali nesses? Eu não fave. Fica minha vida nesses a oportunidade. As eu tivemos uma palestra, eu te abenço. Não perdo que seja muito bom. Na verdade, eu não sei onde vou te falar. Eu tenho que te dizer a minha mãe. Você é um homem, não sei. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Você vai lá e eu te abenço. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai lá. Mati! Amatilde? Eu tenho um bom dia, você olha aqui. Você deve ter você de mim e se envolveu o que você faz isso. Não, não não. Você está no M.S.A. Eu estou no momento. Quando eu não soube, eu não soube que eu não soube. O que? Eu não soube que eu soube. Eu soube que eu soube que eu soube, porque eu vim tiverem a 30 anos atrás e eu te acompanhar. Era preso. E da minha irmã e lembrando-brando a ele. As pessoas estão noُventur a a cko deixa uma Eu não quero dizer a gente. Se eu achar isso aí, eu não tenho nữa. Eu não quero dizer você. Não, não quero dizer. Você só quer dizer? Eu não quero dizer o que ela está aqui. Você não quer dizer que ela está aqui. Você quer dizer o que ela está aqui? Ah, shu. Pra ver com você. Aonde você está aqui. Na próxima, o que quer dizer isso? Você quer que você faça bem pra você? Mas não será que você conseguiu tomar isso? Agora você pode fazer se fazer isso, não por causa disso. E aí você quer que você não vai mencionar noí, mas você deve que você consiga também. Agora, agora você vai colocar a minha mão. Agora, nós vamos fazer isso, mas você precisa fazer isso. Olha. Agora vamos a fazer isso, Você vai fazer isso assim? Ah, não vou se fazer isso aí. Eu já sei o que? Quem quer você iria? Ei, Ates, você quer ir para a minha casa? Ele disse. Eu não sei, eu não sei se é que tenho que ir para mim. Eu deveria estar fazendo uma espéria, só é para mim. Eu não sei se eu morreria. Eu não sei se eu morreria. E aí? O que foi? É isso aí. É isso aí. A gente não vê o assunto. Eu não souviu que eu não souviu. Eu vou te ver. Eu não souviu. Eu não souviu. Eu não souviu que eu não souviu. Você não sabe o meu conto? Você vai com muito tempo. Você vai me arrumando. Bem, eu vou te ver todos. Você vai me abrir? Não, não é não! Você vai me abrir? Eu vou entrar na minha casa. Não, não é não. Não, não vai ficar com uma foto. Bebe, é muito bom. Você não vai ficar com a cara de cara. Não vai ficar com a cara de cara. Você não vai ficar com a cara de cara. Vamos. Nós estamos com a cara de cara. Não, mas não vai ficar com a cara de cara. Então, vamos. Vamos lá, se não chegar aqui em cara. Como você estiver te sentindo o intimidade, vamos aqui. Vamos lá, aqui está. Para mais também vamos lá, aqui é porque é só. O quê? Não faz o quê? O quê? Vamos lá, vamos lá. Tome, ela já não precisa muito. O que é que continua? Então você vai comer. Já estou aqui, cara! Essa é a muita diferença. Tá muito bonha, você vai ver. Como você tem a testa de casa? Como você quer? Não estou muito tentando. Não estou muito tentando. Eu não estou tentando de casa. Eu não estou tentando. Um filho que não está tudo bem. Eu não posso falar com a gente. Me dizia, eu não quero fazer a banca. Me dizia, eu não quero a banca. Eu não quero que você não fale. Deu a minha mãe… Qué lida. Aqui. 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 Aqui.